Olá, se eu te mostrar isso aqui, eu tenho certeza que você sabe que é uma identidade, uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho ou ainda um passaporte, que no conjunto são os nossos documentos. Agora, você já pensou que hoje, nesse exato momento, ainda há pessoas indocumentadas? Pois é, e esse grupo não pode votar, não pode ter emprego formal, conta em banco, nem ser incluído em políticas sociais. São considerados cidadãos invisíveis da nossa sociedade, retratados com maestria e sensibilidade pela nossa entrevistada de hoje, que com escuta atenta e uma escrita sensível, publicou um livro cujo título é justamente este, Invisíveis, onde nos conta como um adulto vive sem documentos numa sociedade documentada. Ela é a Fernanda da Escócia. Olá, Fernanda, que prazer, que alegria te receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerje. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Fernanda, você que é jornalista, escritora, veio lá do Rio Grande do Norte, mas está há quase três décadas no Rio de Janeiro, escreveu esse livro com esse título incrível, que homenageia essa quantidade de pessoas que são fundamentais para a sociedade, mas que não são, vamos dizer, reconhecidas justamente por serem indocumentadas, são os seres invisíveis? Foi isso? Como é que foi o processo embrionário da formulação dessa obra? Bom, Cláudia, acho que a gente, obrigada mais uma vez pelo convite, acho que é importante a gente contar que esse livro começa com a minha vida de repórter mesmo, né? Eu fazia reportagem de essa época para a Folha de São Paulo, acompanhava a questão dos indicadores sociais brasileiros, era especialista nessa pauta, e aí eu comecei a verificar esse número numa das publicações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá no fim de 2002, eu vi esse dado, mostrando que 20% das crianças brasileiras não tinham registro de nascimento, não eram registradas no mesmo ano em que nasciam, ou nos primeiros três meses do ano seguinte. E eu comecei a fazer reportagens sobre isso, fiz essa primeira matéria em 1º de janeiro de 2003, foi publicada, me lembro bem, e de lá pra cá continuei acompanhando esse tema. E quando eu entrei no doutorado, já tinha feito outras reportagens sobre isso no Globo, a gente fez outras séries em 2005, fiz uma em 2014, e no doutorado eu resolvi estudar esse tema agora com outras ferramentas e contar com mais profundidade as histórias desses brasileiros indocumentados, né? Tentar mostrar quem são essas pessoas, por que elas não têm documentos, para que elas querem o documento em determinado momento de sua vida e como é esse processo de obtenção do documento. Para isso, eu acompanhei durante dois anos um serviço público e gratuito que existe no Rio de Janeiro, funciona aqui na Praça 11, aqui pertinho no centro do Rio. Nesse ônibus são fornecidos os primeiros documentos para essas pessoas que não têm nenhum documento. Qual é o primeiro documento? Você muito bem começou mostrando essa nossa vida documentada, né? A identidade, a carteira de motorista, mas tem um primeiro documento, a gente não costuma andar com ele, mas ele é muito importante, que é a certidão de nascimento. Então, pessoas que não têm a certidão de nascimento não podem ter nenhum outro documento. E o meu livro, que foi a pesquisa de doutorado e agora está saindo em livro, ele conta as trajetórias dessas pessoas e esse momento em que elas obtêm a sua certidão de nascimento nesse serviço público e gratuito que é ligado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio. E como é o processo, Fernanda, uma pessoa que é indocumentada e que eventualmente já é adulta e que é orientada, obviamente a vida dela é bastante dificultada, como ela consegue chegar até esse ônibus, vamos dizer, onde foi a origem da sua pesquisa? São várias perguntas aí. Como ela consegue chegar ao ônibus? Essas pessoas, elas vão vagando ao longo dos anos em muitos balcões, né? Então, o livro até fala disso, da síndrome do balcão, que essa pessoa indocumentada, ela chega a um lugar, a um balcão, a um cartório, a um serviço público e dizem eu não tenho documento. E aí dizem para ela assim, olha, não é aqui não, não é com a gente não. E essa pessoa vai vagando de balcão em balcão, porque esses serviços não conseguem resolver o problema daquela pessoa, né? Nem encaminhar, né? Nem encaminha, nem resolve. Ou encaminhar, ou encaminhar a algum outro lugar, né? Claro que há honrosas exceções. É um programa, o Brasil desde 2007 começou um programa nacional de... para tentar reduzir o subregistro e melhorar o acesso à documentação, mas o problema persiste, como o livro mostra. E aí essas pessoas, por alguns caminhos, às vezes indicadas pela Defensoria Pública, que tem um trabalho muito ativo, pelo Ministério Público, pelos comitês, cada município deveria ter um comitê para isso, mas nem todos têm, elas são levadas ou encaminhadas para serviços como esse que funciona no ônibus da Praça 11. Muito bem, lá chegando, é feita uma pesquisa para saber se aquela pessoa é mesmo aquela pessoa, né? Porque registrar um adulto sem documento não é uma coisa tão simples, porque justamente o nosso sistema judiciário precisa saber se aquela pessoa é de fato aquela pessoa, se ela já não foi registrada antes, se ela não está, por exemplo, querendo encobrir algum crime, querendo se fazer se passar por uma outra pessoa, então é preciso ter uma pequena investigação. E o ônibus funciona como um pequeno tribunal, digamos assim, né? O pessoal do cartório, a partir do serviço do CPEC, que é o Serviço de Erradicação de Subregistro e Busca de Documentação, eles fazem essas buscas em outros cartórios, inclusive em outros lugares do país, verificam se aquela pessoa não foi registrada, porque se ela tiver sido registrada, ela não pode fazer outro registro, tem que aproveitar o original. Se ela não tiver sido registrada, aí começa um processo de registro tardio, né? Então aquela pessoa é entrevistada, é uma, como eu disse, é um pequeno tribunal, então ela vai se manifestar diante de um juiz, de um promotor, de um defensor público, e vai provar que ela é mesmo aquela pessoa. Quando ela não tem documentos para ajudar a fazer essa prova, e o padrão é não ter, porque justamente se ela não tem a certidão, ela não tem os demais, ela pode levar pessoas, testemunhas, pessoas que viram o seu crescimento, que a conhecem e que sabem que ela é aquela pessoa. Então é um processo muito bonito de reconstrução da história daquela pessoa, para que ela, ao final, consiga, então, o seu primeiro documento. A sua certidão de nascimento. E o livro, assim como a pesquisa, trabalha exclusivamente com adultos sem documentos. Existem outros estudos sobre crianças sem registro, mas eu trabalhei especificamente com a questão dos adultos sem documentos, porque acho que eles representam um ponto ainda mais difícil de ser solucionado, mas que tem solução, que é o caso do adulto sem documentos. Então é assim que acontece, e ao final de um processo de mais ou menos dois meses, a pessoa, no cartório que funciona ali na vara da infância e da juventude do idoso, onde o ônibus fica toda sexta-feira, a pessoa sai com a sua certidão de nascimento. É assim que funciona. Você tem o livro aí próximo a você? Estou vendo uma linda biblioteca atrás de você, que cenário lindo com o qual você nos brinda. Deixa eu ver a capa do livro. Vamos aqui. Está aqui a capa do livro, olha, Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. Sobe um pouquinho mais. A tese. Sobe um pouquinho mais. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver a editora também. Editora FGV, tá? Ah, da Fundação Getúlio Vargas, que lindo. Sim, sim. Sim, eu defendi a tese em 2019 no CPDOP, que é a Escola de Ciências Sociais da FGV, e a editora lançou o livro. Enfim, nesse momento aí, estamos saindo, né? Encerrou a pandemia, mas é um momento de muita felicidade. A gente está conseguindo lançar o livro, que é o resultado de muitos anos de pesquisa, não só da pesquisa do doutorado, na verdade, mas de toda essa minha vida breve em que eu acompanhei esse tema. Eu imagino que deve ser uma honra muito grande para você, jornalista e agora doutora, ter conseguido editar justamente pela editora da FGV, que isso é uma honra muito grande, né? Você ser escolhida, porque eles chancelam toda a sua pesquisa, não é assim? É, a editora é uma referência nessa área de estudos em Ciências Sociais, História. Esse é um livro na área de Antropologia, especificamente, e estamos felicíssimos. Fazendo um trabalho belíssimo, como você reparou, uma capa, né? É muito bonita. E acho que eu posso te contar a história dessa capa, dessa foto aqui da capa, porque ela tem interesse para o público. A capa, ela mostra uma certidão de nascimento em pedaços. É uma foto que eu fiz durante a pesquisa de campo. Sabe como é essa história? Um senhor que estava muito revoltado lá no ônibus, porque ele queria o documento dele, ele disse, mas o senhor tem documento? Ele disse, eu tenho. Mas eu preciso de uma segunda via. Ele disse, mas por que o senhor precisa dessa segunda via? O que aconteceu com a sua primeira via? E aí ele pegou um envelope, e aí ele tirou o documento dele, mas eram os pedaços do documento. Ele despejou o documento dele, né? Para ele, era uma relevância tão importante aquele documento, e ele guardou os pedaços do documento. Eu até coloquei a foto aqui no livro, não sei se dá para ver. Ele guardava o documento dele assim, aos pedaços. Dá para ver sim. Tão relevante era para ele. E ele, esse documento, nesse estado, ele não servia mais para ele. E ele não conseguia tirar a segunda via, porque era de um outro estado, né? Do interior, lá no Nordeste. E ele não conseguia tirar a segunda via. Então, esse é um problema também que o livro trata, e acho que é importante a gente lembrar, porque tem as pessoas que não têm documentos, o livro trata basicamente delas, mas tem também essa questão do que a gente chama de segunda via inacessível. A pessoa perdeu a sua primeira via e não consegue tirar a segunda via. E na prática, como esse senhor aqui da Certidão, ela é também uma pessoa sem documentos, porque nesse documento, que não dava mais para ver e não era mais aceito, ele não era mais reconhecido. Então, na prática, ele era uma pessoa sem documento. E a questão da segunda via inacessível também é um ponto muito importante para a gente tratar. Nos traz muita curiosidade, Fernanda. Esse programa acho que vai ser até pequeno demais para você contar tantos episódios incríveis que eu tenho certeza que você descreve ali nas duzentas, cento e poucas páginas que você mostrou ali a grossura desse belo livro. Agora, quando a pessoa chega... Você falou várias coisas ali do processo embrionário, quer dizer, a pessoa tem que trazer testemunhas. Os de boa fé, nós conseguimos entender. Mas vamos imaginar um caso hipotético de uma pessoa que não mora, portanto, no estado do Rio de Janeiro, que seja do Nordeste, como você mesma disse. Como que ele vai fazer para trazer... Porque se ele está indocumentado, eu presumo que a vida dele seja bastante mais difícil do que de qualquer outro adulto. Então, você imagina, ele tem que agora se comunicar com algum vizinho, familiar, alguma pessoa que possa testemunhar em favor do indocumentado. Como que ele faz para trazer essa pessoa, essa pessoa servir de testemunha? O tribunal, quer dizer, nunca é imediato pela conclusão que eu pude tirar. Mas como é esse processo da pessoa conseguir chegar lá no interior de um estado que tenha dificuldade e essa pessoa possa dar um testemunho? Quantas testemunhas são suficientes? Isso vai... E como evitar a fraude também? Sim, esse é um trabalho notável lá que a equipe do ônibus realiza e a equipe do serviço, enfim. Eles fazem essa investigação para ver se aquela pessoa não foi registrada. Então, eles perguntam para a pessoa, a senhora nasceu onde? A senhora sabe? Porque às vezes a pessoa não tem certeza. A senhora sabe se foi registrada? Então, eles fazem uma busca nos cartórios da região. Não localizou. Fazem buscas em outros cartórios do Rio de Janeiro. Tem algum outro documento? Fazem buscas pelo nome do pai, pelo nome da mãe, para saber se aquela pessoa tem algum irmão. Então, é um trabalho de... é uma pequena investigação que é feita pelo serviço, né? Pelo serviço cartorário lá ligado ao ônibus, da justiça itinerante. E aí, enfim, tem um juiz para ir avaliando tudo isso. A pessoa é entrevistada, tem quantas audiências porém necessárias para ver se aquela pessoa, como você lembrou, não está cometendo fraudes. Mas você sabe, é interessante esse trabalho de pesquisa. Eu conversei muito com os juízes do ônibus. Tem uma juíza que faz um trabalho notável nessa área do subregistro no Rio, a doutora Raquel Crespino. E ela disse, sabe que a gente... essa parte da fraude, a gente já passou por ela. As pessoas já viram que a gente não caía na fraude. Então, pessoas... mulheres que chegavam com crianças, diziam que era dela, mas não tinha um documento para aprovar. Às vezes, senhoras muito idosas e não tinha aquela documentação. A gente faz uma investigação e não vai ceder o documento dessa forma. Ali, eles já chegaram num ponto em que, obviamente, a investigação continua sendo feita, mas se percebe que são muito verdadeiras as histórias e as necessidades dessas pessoas na busca pelo seu documento. E aí, Cláudia, acho que vale a gente contar um pouco o que eu conversei com essas pessoas. Como é que elas se sentem quando elas não têm documentos? Ah, então deixa eu dar uma interrompida, porque essa história é absolutamente encantadora e nós temos que ir para um rápido intervalo. Aí eu vou deixar essa provocação no nosso telespectador para quando a gente voltar ele nem levantar da cadeira, tá bom? Ok. Então, tá combinado. Você aí fica com a gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa escritora, Fernanda de Escócia. Tchau. 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 Tchau.